E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E nesse vídeo a gente vai fazer alguns testes com essa placa-mãe aqui Essa placa-mãe é da plataforma 775, é uma ASUS P5-P43TD É uma placa-mãe bem robusta, tamanho ATX Ela tem 4 slots de memória, então a gente consegue colocar 8GB nela com memórias de 2GB DDR3 Ela também tem dissipador no VRM, dissipador no chipset É uma placa-mãe bem robusta, bonita Ela tá agora com um Core 2 Duo, mas essa placa-mãe aqui ela suporta até um Core 2 Quad Então já é um processador que deu um pouco mais de performance do que o Core 2 Duo Mas Core 2 Duo que eu tenho aqui, a gente vai fazer alguns testes com essa placona aqui E o maior teste que eu quero fazer, na verdade, é ver se ela consegue levar a nossa RX 580 Isso mesmo pessoal, vamos ver se aí um Core 2 Duo, uma placa-mãe 775 consegue levar aí a nossa grandíssima RX 580 Essa daqui é aquela modelo da XFX, eu já fiz um vídeo no canal sobre ela Ela tem 8GB de VRAM E a gente vai ver se esse kit consegue aí levar algum jogo, se a gente consegue rodar algum jogo com ele Por mais que seja com FPS baixo, talvez nem um CSGO, um Valorant Quem sabe um Cold Warzone? Acho que não, né? Mas vamos testar, vamos ver qual vai ser o desempenho dessa placa-mãe aqui Pra quem tem placas-mães aí dessa geração, do Socket 775 Fica até o final do vídeo que eu vou ainda dar algumas dicas de processadores que a gente pode comprar lá no AliExpress Pra fazer aí um upgrade nessas máquinas E quem sabe aí dar uma sobrevida pro seu PC E lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo mais informativo A gente vai fazer os testes mais por curiosidade mesmo Não tô indicando ninguém comprar uma RX 580 pra colocar no kit da plataforma 775 Mas chega de enrolação, vamos colocar isso aqui na bancada e fazer os testes Então aqui a gente já tá na tela do CPU-Z Onde a gente pode ver o nosso processador, o Core 2 Duo E6400 Do Socket LGA 775 Que trabalha a 2.3 GHz Nas informações da placa-mãe temos a fabricante, que é a ASUS E o modelo, que é o P543TD Agora partindo pros testes No CSGO a gente já encontrou o primeiro desafio O nosso Core 2 Duo sofreu demais pra rodar O frame time ficou bem bagunçado E o game rodou ali nos seus 30 frames por segundo A placa de vídeo quase não foi usada É claro, por limitação do processador E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Descei também o PUBG Lite, que é uma versão mais leve do game da Steam, e por ser uma versão bem leve, a taxa de quadros foi melhor, ficando acima dos seus 60 quadros na maior parte da gameplay. Claro que mais uma vez o limitador foi o nosso processador, por isso há pouca utilização da GPU. Tchau. 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 E por último, testei também o Free Fire, que é um jogo muito jogado. Eu estou rodando ele no Blue Stacks, e mesmo sendo um jogo mobile, nosso Core 2 Ultra tem bastante dificuldades, principalmente por ter que dividir suas forças para manter o emulador enquanto roda o Free Fire. Como eu falei no início do vídeo, tem alguns processadores que podem ser usados em placas-mãe do Socket 775 e entregaram um desempenho bem melhor do que esse. Então, do lado direito temos o Core 2 Quad Q9550, que é nativo da plataforma 775 e já possui 4 núcleos. E no momento que eu gravei o vídeo, eu estava custando na faixa dos 100 reais, e do lado esquerdo a gente tem o X5450, que é um processador de servidor, que foi adaptado também para o Socket 775, e ele também possui 4 núcleos e promete entregar um desempenho bem legal. E se você tiver interesse em ver testes desses processadores, curte e comenta nesse vídeo que eu vou saber disso, e vou comprar esses processadores para a gente trazer aqui para o canal. E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos para me ajudar na divulgação do canal. E é isso, eu vou nessa, falou!